Gold para caixar a conta, rei dos cões. Ô Pitubex, olha Pitubex, eu vou ser sincero, é que é antiético divulgar o código marco-trace-me-for em outros lugares, todo lugar tem o seu próprio patrocínio. Mas se não Pitubex, eu já tive a ideia de contratar você pra divulgar, sabia? Se sim, não, tô falando sério Pitubex, porque você divulga muito bem, você é muito presente em todas as lives, você não dorme. Eu já achei que você era uma inteligência artificial, eu falei, mano, Pitubex, tá em todas as lives, não dorme, tem 16 celulares, Farma Gold pra caramba. Ah, é mentira, o Pitubex não tem 16 contas, o Pitubex vendeu 170 mil de ouro pro Vani. Né? Fala dele, fala dele aí, você que fica criticando o Pitubex, fala aí, Pitubex tá ganhando a graninha dele aí, enfim. Pitubex é o cara mais procurado no Mirfal Coreia? É verdade, o clã do Pitubex, que chama Pitubex, na Coreia, tem guerra contra os clãs dos caras de 400 caras de foder. Por quê? O que o Pitubex fez? Eu não faço ideia. O Pitubex é foda, velho. Eu entrei lá, tava com guerra declarada contra os caras top 1, eu falei, mano, que peça, velho. O clã de leva 70, tá ligado? Ai, mano, foi muito bom, velho. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode.